Eu tô fugindo do Brasil, é isso mesmo que você ouviu meu amigo. Eu e minha namorada colocamos tudo que a gente tinha dentro de duas malas e se mandamos pra Europa. Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o decorrer de toda essa história maluca, então vem comigo. Então a gente foi pegar o nosso primeiro voo destino a São Paulo pra fazer conexão. E se liga na vista da janela do avião do nascer do sol, cara, tava lindo demais. Chegando em São Paulo a gente pegou essas esteiras malucas aí que eu nunca vi na vida. E fomos tomar um café da manhã no Starbucks, né, que deu simplesmente R$60. E agora começa uma jornada de 11 horas esperando pro próximo voo pro nosso destino. E é óbvio que a gente foi dar um rolê pelo aeroporto ali pra explorar tudo. Se liga nos voos aí, qual vocês acham que é o nosso, hein? Comenta aí. Então a gente foi dar um rolê pelas lojas aí pra ver o que eles vendiam. Eu não entendi nada, tava tudo em dólar, sendo que eu tava no Brasil, sei lá, eu tava entendendo. Se liga nesse Lego Minecraft aí por R$60, tinha Hot Wheels pra vender. Vendiam até simplesmente microfone Blue Yeti aí, ó, por R$200. Eu fiquei realmente impressionado com o tanto de coisa que eles vendem dentro do aeroporto. Se bobear, eles financiam até casa aqui. Se liga nessas camisetas estampadas com o nome Brasil. Os caras tão vendendo simplesmente por R$180. Então a gente foi fazer alguma coisa pra passar o tempo. A gente ficou jogando Uno e realmente foi muito bom, passou bastante o tempo. E aí também a gente foi fazer um lanchinho, que esse aí eu tive que financiar em R$160V. E chegou o momento tão esperado do embarque. Se dá o nosso passaporte, o avião, tudo mais. E aí tá eu e minha namorada dentro do avião, ela é muito linda, né? E se liga dentro do avião, tinha até LED RGB. Também teve janta aí, eu pedi esse frango com batata. E aí minha namorada pediu esse nhoque aí, que tava muito bom também. Depois disso a gente foi assistir um filmezinho, Ford vs Ferrari. O filme é muito top. E finalmente chegamos no nosso destino, que é Lisboa, em Portugal. Pedi um Uber, veio logo um Tesla, moleque. Exatamente. O primeiro Uber que eu pedi em Portugal foi simplesmente um Tesla. E agora começou outra jornada pra pegar trens. Então a gente pegou dois trens. Um deles com umas paisagens muito lindas. E outra nessa estação aí, que não tinha ninguém. Parecia um negócio mal assombrado. Mas finalmente a gente chegou na nossa cidade. Fomos recebidos aí por esse arco de árvores lindo. E chegando em casa eu tomei um cafezinho, né? Porque ninguém é de ferro. Então a gente chegou aqui no nosso apartamento em Portugal. Aqui é a entrada dele, né? Aqui é a porta, né? Aqui é o banheiro. Não tem muito interessante, mas aqui é o banheiro. Os interruptores são quadrados aqui, eu não sei porquê. E são gigantes. Aqui é o nosso quarto. Nosso quarto. Tem que botar umas coisas aí, vamos ver. Questão de PC, essas coisas. A gente tem que arrumar nossas coisas também. Mas é um quarto bem da hora. E a janela que vai pra sala, inclusive, né? Não vai pra fora. E aqui entrando, entra na sala junto com a cozinha. Aqui é a cozinha, ó. Aí aqui a sala, no caso. Onde é o sofá. Tem a TV. Aqui tem uma mesa, né? Que a gente vai utilizar bastante. Tô tomando um cafezinho. Ali tá a Flávia. Aí aqui tem a TV. Bem grande, inclusive. A TV gigante. Aqui tem um sofazinho. E aqui a varanda do apartamento, né? A gente abre aqui, ó. E a gente tem uma vista bem bonita aqui, inclusive. Tá bem frio aqui. Mas o bom é que daqui, ó. Dá pra ver o mar lá, hein, rapaziada? Olha o mar lá. A gente tem uma porta aqui que tá frio, bicho. Você é doido. Mas enfim, o apartamento é esse, tá ligado? Tem umas coisas aqui. O apartamento é esse, mano. Tá? É bem da hora aqui. Bem bonito. E é isso. Agora a gente saiu aqui pra ir no mercado. Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado do mercado. Porque aqui o mercado é meio pequenininho. Vou mostrar pra vocês aqui o nosso bairro, mais ou menos. É mais ou menos assim, ó, rapaziada. É só prédio, prédio, prédio. A gente mora no prédio ali atrás, né? Na verdade é nesse prédio aqui, mas é lá pra trás. Aqui não tem, a maioria dos prédios não tem vaga pra carro. Aí o pessoal está estacionando na rua mesmo. Já que a gente vai ter que fazer. Porque o nosso apartamento lá não tem vaga de garagem. E tu encontra alguns carros bem exóticos, né? Bem diferentes. E até marcas diferentes que não tem no Brasil, como a Mazda. A própria Mazda, né? Aqui a gente tem um Mazda 6. Não sei o que que é isso. Aqui o Corsinho, ó. O Cors aqui é a Opel. Também tem algumas móveis do BMW. Mas aqui tem bastante. Peugeot, Renault, tá ligado? Tipo, aqui a galera gosta bastante. Aí esse aqui é até Teto Solar, ó. Que da hora. E é um carrinho relativamente barato aqui, tá ligado? Na verdade, tipo, a maioria dos carros aqui são bem baratos. Ó o Cliozinho aqui também, ó. O Clio é da hora também, ó. O espírito de lasanheiro pira agora, né? Olha aqui, ó. A BMWzinha aqui, que da hora. Bonitinho, né? Fizemos nossa comprinha aqui. Compramos algumas besteirinhas pra comer. A gente tem aqui, ó. 525. Essa aqui é a Diesel, né? O pessoal prioriza o Diesel aqui por ser mais... Por ser mais econômico e tudo mais, né? A gente vai fazer aquele padrão, né? Estrogonofezinho brasileiro. Mesmo estando fora, tá ligado? Dane-se. Então a gente vai comer aqui agora. Almoçar, né? No caso. E depois a gente vai ir no shopping. Porque eu preciso comprar um mouse. Eu não trouxe o meu mouse lá do Brasil, né? A gente precisa ir no shopping pra comprar um mouse. Pra comprar umas coisas também. A gente não trouxe chinelo. A gente esqueceu de trazer também. Mas tudo bem. A gente vai lá pra comprar essas coisas, né? Conhecer também. Vou mostrar pra vocês os preços das coisas. Ainda nesse vídeo, tá? Ainda nesse vídeo. Eu almocei lá no aeroporto, né? No caso. Que tinha algumas coisas lá em dólar. No aeroporto de Guarulhos. Vou mostrar pra vocês. Então, bora. Aqui, ó. Essa loja aqui vende só coisas usadas, ó. Aqui tem os telefones, ó. 240, 400 euros. Depende muito. Tem até câmera aqui também. Bem legal. Também tem o PS5, ó. Tá sendo por 430 euros. Aqui, ó. Uma manchinha do Sport, né? Bem fica esse daqui. Mais ou menos, em uma média de 8 euros. Essas mantas aqui. Caminhando pelas ruas da cidade aqui, rapaz. A gente veio nessa loja aqui, então, pra ver os chinelos. Peguei o meu chinelo aqui. Esse chinelo aqui custa 3 euros. E esse daqui, pra minha namorada, custa 6. Só vai quebrar um galho. Depois eu vou querer ver alguns outros. Mas esse aqui, que eu só porque eu não trouxe. Achei bem barato. Aqui tem de tudo, véi. E agora a gente tá aqui, né? Esperando a mulher ver as maquiagens. Ela já passou por todos. Todos esses lugares aqui, ela já olhou todos. Já olhou todos. Já testou tudo. Mas é assim que funciona, né? Mas é isso aí, rapaziada. Conseguimos fazer tudo que a gente tinha pra fazer. Vou mostrar pra vocês aqui agora o que que eu comprei. Compramos, então, um mouse, né? Precisava comprar um mouse. Eu queria comprar da Reprex, porque eu gosto muito da Reprex, né? Mas eu comprei aqui um Death Eater Essential. É um... É bom. Eu paguei R$26,99 nele, né? Aqui nós compramos um chinelinho também. Eu queria um outro chinelo, mas eu peguei esse daqui. Eu paguei 3 euros. E no dela, ela pegou esse todo estampadinho aqui. E eu paguei... E eu paguei 6 euros também nele. Então é isso, mano. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai ter muito vlog aqui no canal. A partir de agora, tô pegando jeito pra fazer vlog. Tá, ainda. Mas enfim. É isso, rapaziada. Muito obrigado. E espero que vocês continuem vendo aí a minha saga por Portugal. Que só tá no início. É nóis. Falou e fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.